Pode ir. Boa tarde a todos os jovens que estão seguindo aqui da empresa SEMEAR Notícias Jovem. Nós estamos aqui na ONU, Mato Grosso do Sul, na escola Cândido Mariano. E em especial hoje conversando com a professora diretora Rita de Caça. Isso. Tudo bem, professora? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, Lhaquim. Boa tarde a todos os jovens. Estamos aqui colaborando com a empresa, né? Para estar inovando, ajudando vocês aí no que é de mais necessário. Professora, um dos nossos focos da nossa empresa é trabalhar na questão da vertente da melhoria, da questão da cultura, do trabalho, da conscientização popular, não só do jovem, mas da sociedade no todo. E a maior dificuldade que a gente tem encontrado hoje é encontrar parceiros, como a senhora está sendo parceira com a gente. Queria que se ela falasse um pouquinho, antes de mais nada, antes de começar a entrevista, da história do Cândido Mariano, da escola, né? Que hoje, como mais cedo, a senhora disse um pouquinho da história para nós. E, assim, como eu não conheço bem a história da escola, embora eu tenha estudado aqui quando menor, tem muitos jovens aí fora que estudam e, às vezes, não sabem da história da escola. Só pode falar um pouquinho para a gente, por isso, né? Sim, a escola é uma das escolas mais antigas, uma das não, a escola mais antiga do município, né? E nós percebemos, dentro do contexto escolar, que o pessoal não sabe do contexto, quem foi Cândido Mariano. Então, nós temos trabalhado nessa linha de buscar o contexto histórico, não só da escola, mas do município, de uma maneira geral. De como foi a fundação, quem são os fundadores, quem são as pessoas que tiveram papel importante nisso. Porque nós percebemos que, no decorrer, vai se perdendo com a história. E a história é algo que não pode se perder. A história tem que se manter, porque ela é que caracteriza a sua população, ela é que caracteriza o seu povo, né? E, dentro disso, a gente está aí com uma atividade, porque a escola, no dia 7 de abril, completou 69 anos. E estamos fazendo um movimento de uma gincana. E essas crianças estão pesquisando em cima disso. Os professores estão dando algumas dicas preciosas para eles pesquisarem, porque a gente vai fazer uma gincana. Ela é uma gincana, com atividade física. E, junto, nós temos o contexto histórico, onde eles têm que estudar para poder responder. Que só ganha aqueles que, lógico, não só ganham a parte física, mas que conseguem fazer a parte de conhecimento em si. Professora, diretora Rita Cássica, a senhora está há quanto tempo na gestão do canibariano? Há quanto tempo a senhora trabalha aqui nessa escola? Há quanto tempo a senhora gasta a sua energia e se dedica à questão espiritual, social? Enfim, há todo o seu trabalho. Há quanto tempo a senhora está na escola? Eu estou aqui nessa escola desde 99, assim, numa linha direta. Vim para a Kidauane em 1988. Trabalhei durante dois anos. Depois me dediquei um tempo à Pestalose. Depois fui convidada para a agência de educação. Quando encerrou as agências, eu vim removida para cá. Isso foi no ano de 99. De lá para cá, atuei como professora. Depois coordenação pedagógica. Em 2004, vim como diretora do professor Mário Augusto, o Ruto Porto Carreiro. E depois assumi a direção. Como diretora, já são sete anos. Sete anos à frente da escola. Legal. São sete anos trabalhando com jovens. Isso. Um pouco da escola é jovens. Durante sete anos de trabalho à frente à gestão da escola, a senhora tem autoridade para nos falar no quesito temática de juventude. Qual que é o problema que a senhora vê hoje? Um problema em comum. Qual que é o problema real que afeta todos os jovens que estão aqui da rua? Eu acho que hoje é a falta de lazer. Porque eu penso assim, a questão educacional não depende única e exclusivamente da escola. Depende de família. A família é a única responsável em fazer esse encaminhamento. Porque hoje, de uma maneira geral, não é o estado de Mato Grosso do Sul. Mas todos os governos estaduais têm investimento muito grande, porque o MEC anda fazendo esse investimento. Investimento financeiro é pesado. Hoje não faz uma faculdade, quem não quer? Então, tem essa parte educacional, ela está tendo e a gente precisa um pouco mais dessa família. O que eu tenho visto, e como eu já comentei com vocês hoje, que me entristece, é a falta de opções. É opção de trabalho, opção de lazer, várias. Então, acabam os nossos alunos, as nossas crianças, os nossos jovens, se perdendo por conta de não ter espaço. Por conta de não ter mercado para eles, né? E aí a gente acaba dentro desse, vamos dizer, entre atos dos subempregos, fazendo qualquer coisa na rua, quando poderia ter muito mais, como eu estou dizendo para você. Uma vez que o MEC faz um investimento grande em cima disso. Bom, legal. Essa linha, desse ponto de vista, essa linha que a senhora tem, traz a realidade dos jovens do município daqui da ONU para os demais jovens. Então, muita gente reclama da falta de emprego, a professora está levando a questão do lazer, que embora o lazer também seja fundamental, e não só a educação ou só o trabalho, porque se você só estudar ou só trabalhar, não tiver lazer, você não tem rendimento no outro dia. Você precisa descansar. Dentro desse contexto da juventude, a senhora passou milhões de alunos por aqui. A senhora pode me citar algum exemplo de um jovem que passou por aqui, que a senhora conhece, que é bem sucedido, e o que ele faz? Posso? Posso, tem vários. Dentre eles, o ex-prefeito e o atual. São pessoas que passaram por aqui, não pelas nossas mãos, mas tanto o Fauzi quanto o Zé Henrique são duas pessoas que passaram, são duas pessoas bem sucedidas. Independente das suas famílias, a gente sabe que são pessoas que trabalham, que foram outras. Sônia Alves Corrêa também é uma pessoa que é uma artista plástica, que é muito difícil sobreviver no tempo de hoje, sendo um artista plástico. Então, você percebe que são pessoas que foram empreendedoras, que passaram por aqui e que têm uma expressão a nível de município. Então, tem várias. Tem várias pessoas que passam por aqui, vão, se formam, estão se colocando aí na sociedade. A gente tem, assim, um dos alunos que está indo, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, o ensino público não dá nada, a gente não tem como, a gente não vai chegar numa federal, chega sim. A gente tem bons alunos colocados aí dentro das melhores universidades do país e com afinco. E falam assim, ah, passou por uma particular, fez um cursinho na particular, não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Eles saíram daqui, se esforçaram aqui e foram. Isso a gente tem o Lucas Tamaraca, que está aí, que a gente é um aluno que é conhecido, que está aí fazendo a engenharia de computação dele. Nós temos o Gabriel Grance. Sabe assim, então, assim, são meninos que passaram por aqui. Mariana Brites. Ixi, você foi citar, vão ficar. Porque dentre eles, nós temos inúmeros, entendeu? Agora há pouco, Lincoln, Foyama, que está na UEMES, em Dourados. São alunos que vão se projetando de alguma maneira, entendeu? Então, fora aqueles que já passaram por aqui, que têm uma expressão enquanto empresários, enquanto políticos no município, nós temos essa nova geração que está se colocando, né? Nós temos vários alunos aí muito bem colocados dentro do município. Professora, antes de a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria deixar claro para a senhora que a nossa empresa é uma iniciativa privada, que não tem vínculo governamental, que não tem parceria com nenhum partido, não tem nenhuma ligação política, mas que a gente quer construir um futuro melhor para a nossa cidade, para a nossa sociedade, para os nossos jovens. E, acima de tudo, acho que a mudança cultural e espiritual vem da vontade do espírito, né? É uma questão de Deus, né? Acho que tudo tem que ser o tempo certo. E, para encerrar isso aqui, a gente queria deixar em aberto para a senhora falar alguma coisa que tem para os nossos jovens que nós estamos assistindo, que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo depois, que a gente tem um... Chega de aberto a 4 a 5 mil acessos por semana no nosso portal. E a gente está começando agora e a gente quer dar oportunidade da comunicação, da informação, de todos, de todos para todos, e, principalmente, em especial, do jovem para o jovem. A senhora fica à vontade. É, sim. O que eu quero deixar é assim, eu sempre falo, eu não sou filha da terra, né? Eu vim para cá tem 25 anos. Quer dizer, mais filha da terra, porque quando eu cheguei aqui eram muitos jovens, a gente tinha 23 anos. Eu sempre digo para as pessoas que ninguém vence na vida se não for através do estudo e da vontade, tá? Não existe. Eu posso tentar fazer com que você vire alguma coisa e insistir, mas se você não tiver o princípio de vontade, de querer, ninguém vai modificar a sua estrutura. E a estrutura de vida, o único que pode mudar é o ser humano. Entendeu? É você mesmo. Você vai lá e fala, não, eu quero mudar, eu vou ser um ser de bem, e eu tenho chance. E é o que eu sempre falo, eu tenho batido nessa tecla, o governo está dando essa condição, dá a condição para todos. Eu acho assim, e é uma condição de igualdade hoje. Antigamente, nós não tínhamos isso, nós tínhamos que enralar muito. Eu sempre brinco com eles, eu não pego exemplo de ninguém, eu pego o meu. Como qualquer outro brasileiro que é criado sem pai, então você tem que sair muito cedo, né? Hoje as crianças não precisam sair, a gente com 14, 15 anos tinha que sair para defender. Então hoje não se precisa disso, é correr atrás. E o correr atrás está muito na mão. Então é uma questão de consciência, né? Em cima disso, eu acho que o que vocês estão fazendo é bem legal, porque vocês podem trabalhar esse tipo de consciência, porque aí é de jovem para jovem, porque às vezes parece que a gente está falando, para lá, já estão velhos, mas não, um dia nós fomos jovens. E para nós era mais difícil, e hoje não, as coisas estão aí, a acessibilidade. Então é saber e querer. E pegar, e acreditar, né? Porque também não adianta você falar assim, eu vou pegar e vou largar. Eu acho que o grande lance da situação é essa, porque a gente às vezes fala assim, ah, fé, né? Tenha fé. O que é ter fé? É você acreditar naquilo que você não pega, que você não vê. Então é acreditar mesmo. E acreditar principalmente no potencial, no meu potencial enquanto ser humano. A partir do momento que eu acredito que eu posso, tenha certeza. É dificilmente alguém falar assim que vai, ah, eu vou dar um tropeço ali na frente. Não, consegue. Todos que acreditam, conseguem. Bom, nós encerramos aqui a nossa entrevista com a diretora da Escola Cândido Mariano, um personagem importante, um agente político, um agente social da cidade aqui da UAM, que vem construindo novos líderes, novos horizontes, nova perspectiva para a moçada, que está se consolidando ainda na questão da cidade aqui da UAM. Mas nem todo mundo pode ter acesso a esse tipo de pessoa, que é uma pessoa fundamental, especial, importante para nós, um anjo que caiu do céu, que está aqui dentro da frente do Cândido Mariano. Porque são vagas limitadas também, nem todo mundo tem acesso a vir estudar aqui no Cândido. Então, dentro desse contexto, ela mais uma vez, ela reafirma para todos vocês que existe a possibilidade. Como o presidente Obama disse, sim, nós podemos, mas basta acreditar nisso aí. Depende de cada um de nós. E hoje, com o exemplo que ela está dando para a gente, ela faz parte do projeto CMA, Jovens de Exemplos, para a gente estar conscientizando essa moçada, para estar fazendo um trabalho melhor para a cidade aqui da UAM e para vocês mesmo. Bom, a gente queria agradecer de mais nada. Obrigado, professora. Obrigado, Gelo, também, que está sempre presente aqui. Obrigada, Diego. E vamos encerrar a entrevista.